Oi, gente! Aqui é a Victoria Niza e esse é o tão sonhado, tão esperado kit de Além do Rio Azul. Vocês pediram muito pra gente gravar esse kit e esse aqui é o kit da solista ou das sopranos. Então você escolhe aí na sua igreja onde você for cantar. Então bora comigo cantar junto Além do Rio Azul. Bem suave, tá? Vamos começar bem tranquilo. Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim As nações andarão em sua luz As nações andarão em sua luz E a cidade é de ouro puro De jaspeu seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim E é isso gente Que bom que você ficou aqui até esse final Assistindo e cantando junto comigo E agora eu espero que também você vai lá nos outros kits Tem kit de voz do tenor, do contralto Do outro dueto Aqui comigo também Para os meninos que querem fazer essa voz Não esquece de curtir Compartilhar Comentar Também já salva esse vídeo E assiste todos os outros que estão aqui no nosso canal Se inscreve, tá? Não deixa de se inscrever Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau